Olá! Essa questão aqui está bugando a cabeça da galera, se tornou viral. Eu compartilhei na Matemática Rio depois do Universo Racionalista e a galera sempre diverge no resultado da questão. E aí, você consegue resolver? Então, coloque os resultados aí antes de assistir o vídeo. Coloque nos comentários quanto você acha que dá isso daqui. E vamos juntos agora que eu vou resolver a questão para desbugar a sua cabeça. É isso aí, vamos lá? Vem comigo! Acesse a nossa plataforma, www.matematicari.com.br e tenha a experiência completa de aprendizagem matemática. Agora, vem comigo! Aqui é o seguinte, olha só. Aqui nós temos 1 mais 3, que está entre parênteses, e aí não tem nenhum símbolo entre esses parênteses aqui e o símbolo do traço de fração. Então, isso quer dizer que é uma multiplicação, é ou não é? Então, multiplicando esse 1 mais 3, multiplica por isso daqui. Aí você percebe que eu tenho uma divisão de frações, olha aqui. Essa fração aqui de cima e esse númerozinho aqui de baixo. Então, é raiz de 25 sobre 5 dividido por 2. Uma das coisas que buga a cabeça da galera é exatamente o seguinte, qual é o traço de fração principal aqui? É esse aqui de cima? É claro que não! É sempre aquele que está alinhado com o sinal da igualdade, beleza? Então, esse traço aqui que eu vou colocar de vermelho, esse traço aqui é o traço de fração principal, tranquilo? Então, aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer esse 1 mais 3. Quanto que dá 1 mais 3? Dá 4! Beleza! Certinho até aqui, tranquilo? Depois eu posso fazer o quê? A raiz de 25. Raiz de 25, a gente sabe que dá igual a 5. É ou não é? Tranquilo, né? Então, tendo em mente que esse traço de fração aqui é o traço de fração principal, agora a galera que deve ter dado uma bugada aí já deve ter desbugado. E aí é só a gente fazer o seguinte, 5 dividido por 5, a gente sabe que dá quanto? Deixa eu simplificar aqui, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o que eu tenho aqui é 4 vezes 1 sobre 2. É ou não é? Vamos reescrever aquilo ali então, a situação como é que ficou. Ficou aqui assim então, 4 vezes, aqui assim, 1 sobre 2, tranquilo? E quanto dá 4 vezes 1? É isso aí, dá igual a 2. É ou não é? Porque eu tenho aqui, 4 vezes 1, esse 4 aqui na verdade, é como se fosse um 4 sobre 1, concorda comigo? E aí na multiplicação de frações, em cima com em cima, 4 vezes 1 dá 4, embaixo com embaixo, 1 vezes 2 dá 2 e 4 dividido por 2 dá quanto? Dá igual ali a 2 que vai ser a nossa resposta final. Então, aquilo tudo ali, aquela conta toda que bugou a cabeça da galera, deu igual a 2, tranquilo? Senta o dedo no like, compartilha esse vídeo para todo mundo para desbugar a cabeça da galera e vamos juntos, beleza? Você não está sozinho, eu estou contigo. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!